e fala aí galera mais um vídeo nesse aqui vou tentar mostrar vocês aqui como consertar e adaptar esse climatizador de ar da consul né ele é climatizador é ventilador umidificador então ele é todo completo ele é bom só que tem chegado muito deles aqui com defeito nessa placa é a placa toda na loja que tem os comandos aqui temporizador e tal e essa placa é muito cara né o custo para poder você trocar quase o mesmo custo de você comprar um novo e eu vou mostrar que vocês como você improvisar e continuar funcionando ele mas sem essa placa aqui primeiro passo é a desmontagem muito fácil a gente já tirou as partes de trás aqui da tela que passa água já tirou o reservatório e aqui tem esses dois furos aqui quem já tirou o parafuso e a gente vai tirar essa peça aqui da frente ao primeiro alerta vinha ela solta e tem três parafusos aqui você tira esses três parafusos e aqui você solta essa tampa soltando a tampa aqui você expõe a placa lógica né onde vem os comandos e aqui tem uma tampa você tira os parafusos e aqui e tem a placa de potência dele aqui e a placa de potência eu já tirei alguns circuitos já eu vou desmontar aqui tirar essa placa já tirei a tampa tirei o conectorzinho aqui já vou retirar a placa eu já tirei os fios colocam tudo aí tirei o transformador e vou tirar a caixinha que fica tudo aqui dentro e pronto a gente expôs agora os circuitos internos a gente tem um circuito do ventilador e aqui esses três circuitos daqui é um que liga o ventilador né a gente tem um circuito que é o cabo de força é o cabo que vem a energia né é o cabo de força tem um cabo do motorzinho que gira a tela e no cabo que gira as alertas né a satélia que as alertas de ventilação e o cabo o cabo que liga o motor que faz isso aqui subir e descer né que é o motorzinho de passo que vem daquele pequeno transformadorzinho que a gente tirou dele esse transformador faz a entrada dele vai ser normal né com 127 e vai sair da saída do transformadorzinho os 10 volts que a gente vai ligar nesse cabo que vai ligar esse ventilador então é o único que vai passar pelo transformador os outros tudo a gente vai ligar no 110 normal vai vir um cabo daqui o cabo normal e eu vou ligar todos os neutros junto e vou jogar a fase entrando em um botão e sai neutro e vou colocar três botões para substituir a placa um vai ligar o ventilador o outro vai ligar o motorzinho que vai fazer a ventilação oscilante e o outro vai ligar esse cabinho aqui esse cabinho aqui que é da bomba então três botões cada um separado para ligar e um quarto eu vou colocar que vai ser passando por esse transformador para ligar a outra oscilação a oscilão a oscilação no caso na horizontal para cima e para baixo então vamos fazer passo a passo aí para ver se dá para a gente entender e ver como é que a gente vai substituir essa placa aí vamos lá bom então vamos lá para ligação eu voltei de falar desse fio aqui mas esse fio aqui vendo lá de cá tem som é um pazinho de fio simplesmente é um um micro switch que limita o motorzinho que vai para lá e para cá a gente não vai utilizar o sistema automático mesmo então remove ele aí pronto vamos para a ligação normal o cabo de força é que alimenta o o ventilador o cabo do ventilador cabo da oscilação vertical cabo do ventilação horizontal e cabo da bomba d'água primeiro que eu vou fazer vou colocar logo o transformador zinho que é o único que vai sair do transformador vou fixar ele na caixinha na própria caixinha que já vem nele aqui e vou colocar ele vou fixar ele lá embaixo no mesmo local que ele já vem de fábrica vou deixar ele lá vou parafusar parafusei o transformador zinho e já vou colocar ele no lugar dele aqui para deixar já mais ou menos arrumado o local que eu vou deixar o fio então vou começar a ligação aqui fio azul neutro né eu pelo conector zinho da placa eu consegui identificar aqui que o preto é o cabo que está entrando o neutro no do ventilador né na parte do motor do ventilador e os outros três é o que vai vir a fase que é três velocidades diferentes então abrir o neutro aqui vou ligar o neutro com o que eu sei que é o neutro lá que é o preto então vou pegar o preto para alimentar a parte do neutro do ventilador então o neutro do ventilador já ligado e a fase eu vou escolher uma das três velocidades que eu queira né um dos três aqui para poder eu ver qual é a velocidade que eu vou querer eu vou ver qual o próximo neutro que eu vou ligar vou ligar logo neutro aqui do do motorzinho de passo da ventilação lateral eu vou abrir aqui dar uma decapada nele liguei também o neutro do ventilador de passo eu vou deixar a fase para ir para um botão agora eu vou ligar aqui o neutro do do motor e agora eu vou ligar o neutro da bomba junto com os outros e vou ligar um das pernas do transformador que tem que ir um neutro também é que a gente vai deixar o transformador alimentado para depois liberar a tensão só para o botão pronto liguei todos os neutros agora eu vou ligar logo aqui uma das fases que é do transformador que é o único que não vai passar pelo botão né pessoal aqui eu liguei todos os neutros que vem do cabo de alimentação e vou ligar a fase do transformador porque é o único que não vai precisar de botão então já vou deixar ligado direto aqui eu vou conectar aqui na fase deixa aqui e todos os outros agora vão passar pelo botão né que a fase vai vir aqui vai vir para os botões e os botões vai alimentar cada botão vai alimentar um dos componentes que está lá vou dar uma estanhada e isolar para a gente partir para a segunda parte pronto depois de isolada duas emendas e estanhada agora vamos dar uma isolada nela agora vou fazer um teste aqui dos três fios qual eu vou utilizar aqui para ver a velocidade do motor né do ventilador então eu vou escolher o branco aqui e vou isolar os outros dois então vou só isolar a ponta mesmo deixar o fio aqui e esses dois vai ficar isolado e eu vou fechar lá vou passar a fase pelo botão e o botão vai vir para ligar esse aqui e ele vai funcionar lá legal vamos lá para o próximo pronto terminei minhas ligações aqui vou tampar e vou deixar saindo só os fios que eu vou precisar para ligar o retorno que é cada um de um a fase um do ventilador um que vem do motor daqui de cima os dois que vem do transformador e um da bombinha e o cabinho do motor de passo lá que vai ficar do lado de fora da caixinha o resto tudo vai ficar dentro os cabos de neutro que já foi interligado vamos lá colocar essa tampa agora aqui pronto depois de fechado ficou assim um cabo que vai trazer alimentação que vem do cabo de alimentação lá né com a fase um cabo para acionar o ventilador um cabo para acionar o motor que gira a ventilação oscilante um cabo da bomba e um cabo que vai fazer a ventilação vertical vai subir e descer esse cabo aqui é aqueles dois que saiu do transformador que a gente vai ligar um no pino vermelho um no pino vermelho um no pino vermelho para fazer essa emenda aqui você vê que ele tem cinco fios o vermelho é o que entra e os outros são velocidades e passo para frente e para trás porque esse motor não tem uma sequência ele vai para frente e para trás quem faz isso aqui é aquele relezinho que a gente tirou né aquele botãozinho e a gente vai colocar um botão vindo desse aqui um fio para ligar esse passando por um botão e um fio para ligar esse então quando eu quiser subir subir as paletas essas paletas daqui para cima aí vou apertar um botão ela vai subir um pouquinho quando eu quiser descer eu vou apertar o outro botão que vai estar a fase passando pelos dois no caso a fase de 12 volts que sai do transformador né mas vamos lá então cada um desses aqui vai ter um botão um botão da bomba para acionar a bomba de água um botão para acionar o ventilador né que é a posição mais forte do ventilador um botão para acionar essa ventilação oscilante aqui e mais dois botão que eu vou colocar que é para acionar o passo oscilante que é para fechar ou abrir isso aqui um botão vai fechar quando quiser eu tiro o dedo aperto o outro para descer e vamos lá fazer o painel agora eu estava querendo ligar um fio só para poder ter um só uma velocidade no ventilador só que eu já encontrei esse ligador no caso esse botão né de ventilador com três velocidades então aqueles outros fios eu vou ligar aqui vou ligar só a fase no meio e vou ligar as três velocidades cada um no terminal e vou tentar adaptar esse terminal nossa tampa e vou adaptar esses outros botões aqui cada um para ligar uma coisa um para ligar bom o outro para ligar outro ventilador oscilante e os outros dois para ligar as outras coisas vamos lá já vou preparar as tampas aqui para poder colocar os botões vou fazer os furos aqui para adaptar os botões que eu separei cada um para uma função então tá aí como eu tinha projetado né para colocar só um botão mas aí eu achei esse botão aqui de um ventilador antigo que tinha as três velocidade então vou colocar as três velocidade do motor para funcionar já sou dele aqui as três pernas que tava a fase entrando no pino do meio e as outras três velocidades aqui e funcionou tranquilinho então já vai ser a melhoria aí no projeto aí que eu nem pensava mas é isso aí tá evoluindo o projeto da gente vou colocar agora para dentro de novo colocar a tampa e vou puxar uma fase daqui para poder alimentar os outros botões eu já fiz os furos aqui no painel vou passar um por aqui os botões vou fazer a fase lá vou mostrar vocês passo a passo lá vamos colocar a tampa aqui local então nosso circuito depois de montado ficou assim o pino do ventilador né que vai acionar o ventilador e vem aquela fase de fora que eu já comentei e aquela fase eu sou de uma saída zinha que veio para alimentar os outros dois botões que é o botão que vai ligar a bomba e o outro botão que vai ligar o ventilador oscilante a outra perna de fio que veio que é os três de cá são os dois fios que veio lá do transformadorzinho de 12 volts que um eu já joguei direto no chicote no fio vermelho né que vai para o motor de passo lá interno e aí a outra fase no caso a outra perninha na outra fase outra perna que vem do transformador e joguei cá para os outros dois botões que vem para esse botão alimenta esse botão e fiz um jumpzinho alimentando o segundo e uma saída que vai trazer a fase vem para o laranja daquele cabo e o outro que eu botei com pedacinho verde tá vindo para o amarelo ou seja um botão quando eu apertar vai fazer a paleta subir e o outro botão quando eu apertar vai fazer a paleta descer eu vou apertar ele aqui embaixo aqui para você ver o que é que a gente fez quando eu apertar um ele vai descer a paleta e quando eu apertar o outro outro botão vai fazer ela subir só para manter a paleta funcionando no caso a ventilação na horizontal na vertical subindo e descendo essa é a maneira que ficou circuito internamente e por fora vai ficar dessa maneira os botões em um ar vou dar uma limpada e montar ele todo para a gente ver como ficou só vou isolar aqui agora e colocar a tampa no local então pessoal assim foi como ficou nosso climatizador console aí com painel novo aí né sem a placa funcional né agora a gente não tem mais o sistema automático agora tudo é por botão e aí ficou esse aqui para ligar e desligar o ventilador ficou esse aqui para ligar a bomba ficou esse para mexer a ventilação horizontal e esses dois para mexer a ventilação vertical que eu coloquei lá sobre aquele transformador como eu tinha explicado e a gente só vai tocar aqui no botão aí a paleta vai descer vai tocar no outro e a paleta vai subir a gente vai deixar em uma direção pronto não vai ficar mais aquele sistema automático fica subindo e descendo mas para poder você trabalhar né com a ventilação a gente fez aquela adaptação lá aqui eu ligo a bomba de água e aí começou a cair água aqui atrás a bombinha e funciona a água começou a jogar água eu consigo mostrar aqui ela jogando água a água descendo o circuito o daqui vai funcionar para mexer a bandeja lá atrás para poder a bandeja trabalhar aí dá para você ver que a bandeja atrás fica trabalhando quando aciona o botão e o daqui que vai ligar o meu ventilador vai ligar com as três velocidades então ficou aí o ventilador totalmente funcional né sem sistema automático ele tem mas totalmente funcional vai funcionar com o ventilador aí tranquilamente aí e eu espero que você tenha gostado do vídeo e já não deixe se inscrever no canal aí curta comente compartilhe ajude canal crescer aí juntos são mais forte dúvida pergunta deixe seu comentário aí um abraço a todos fiquem com deus e até o próximo valeu bem faltou mostrar aí né isso aqui foi todos os componentes que foi removido dele todos os circuitos automáticos os conectores isso aqui o relézinho isso aqui foi o que sobrou dele valeu e aí e aí e aí e aí Obrigado.